Caracteres de verdadeiro profeta Desconfiar dos falsos profetas É útil em todos os tempos esta recomendação Mas sobretudo nos momentos de transição Em que como no atual Se elabora uma transformação da humanidade Porque então uma multidão De ambiciosos e intrigantes Se arvoram em reformadores e messias É engraçado que o texto parece que foi escrito ontem Tem um jargão que diz Nada tão velho como o jornal de ontem E nada tão novo quanto o evangelho do Cristo E a doutrina espírita como esclarecedora do evangelho de Jesus É extremamente atual E há 150 anos foram escritos esses livros Mostrando para nós Que Nós tínhamos que ter cuidado Com aqueles que se dizem Transformadores da humanidade Muitas das vezes são ambiciosos e intrigantes E se arvoram nessa condição de salvadores E aí nós temos que estar sempre atentos Sempre vigilantes Procurar até obter o máximo de informação Para não tomarmos decisões erradas Para não tomarmos posições equivocadas Aprendamos, pois, a trabalhar Com o Cristo Tornando-nos mais vigilantes Mas Sempre atentos A comparar os fatos Para sabermos se podemos acreditar Naquilo que está se propondo Naquilo que está sendo colocado para nós Então É junto desse conjunto de fatores Que nós vamos procurar Essa transformação Íntima de cada um de nós Que irá ajudar a humanidade a se transformar Não como aqueles ambiciosos e intrigantes Que se arvoram em dono de uma verdade Que saem jogando uns contra os outros Para se beneficiar Nós precisamos Aprender a Trilharmos um caminho Com segurança Com discernimento E acima de tudo Procurando Fazer De nós Pessoas melhores Olhar para dentro do nosso coração E ver se nós estamos fazendo isso conosco Se nós estamos procurando Nos tornar pessoas melhores Mais dignas De sermos Chamados seguidores do Cristo É É contra esses impostores Que se deve estar em guarda Correndo Correndo a todo homem honesto O dever de os desmascarar Perguntarei sem dúvida Como reconhecê-los A que tendes O que os assinala Todos nós temos que saber Nos defender desses impostores E ali vai dar as características Que nós teremos que observar Para desmascarar Os falsos donos da verdade E lembre-se Que eles são ambiciosos E intrigantes Ou seja Gosto de criar intriga E jogar uns contra os outros Se colocar como os donos Da verdade absoluta Que só eles sabem Que só eles podem Seja em qual segmento religioso Qual segmento social Que nós estivermos Encontraremos pessoas assim Temos que estar atentos Porque às vezes Vamos colocar um vizinho intrigante Que alguém pode ter A infelicidade de ter Quantas inimizades Eles criam Para um Entre os vizinhos Por fazer aqueles fuxicos Aquelas intrigas Que às vezes Não tem nada daquilo Simplesmente Uma forma que eles tem De quererem Prejudicar os outros Se comprassem prejudicar os outros Dentro das empresas Também tem isso Em todos os meios sociais tem E nós temos que ficar atentos A esse jogo De sedução Esse jogo de intrigas Que leva algumas pessoas Serem colocadas Como senhores da verdade Como senhores de uma realidade Transcendente da vida Ou Como senhores absolutos De determinadas condições É contra esses impostores Que se deve estar em guarda Correndo todo homem honesto O dever de os desmascarar Perguntarei sem dúvida Como reconhecê-los Essa dúvida Que todos nós vamos ter E aí ele nos mostra Quais são As características Que um bom Profeta Uma pessoa de bem Dentro da sociedade deve ter Somente A um hábil general Capaz de o dirigir Se confia o comando De um exército Julgais que Deus Seja menos prudente Do que os homens Ficais certo De que só confia Missões importantes Aos que ele sabe Capaz de as cumprir Porquanto As grandes missões São fados pesados Que esmagam o homem Carente de forças Para carregá-los Então Esse exemplo aqui Já é importante Para a gente entender Como Deus vai escolher Aqueles que tem missão De esclarecer Seus ensinamentos aos homens Ele vai escolher Entre os espíritos Aquele que tem Força ética Força moral Conhecimentos vários Já de outras existências Passado por provas Que mostram Que ele tem habilidade Para lidar com as adversidades E aí Ele vem Com aquela missão De trabalhar Para cumprir Para realizar o melhor E aí A gente vai ver também Na época de convocação Para a seleção Para a Copa do Mundo Tem aqueles jogadores Que são muito bons Em clubes Mas na seleção Eles amarelam Não conseguem jogar Na seleção E alguns O técnico não gosta E tiram da seleção Aí o povo fica Cuspindo o marimbondo E às vezes Naquele ano O time A seleção não ganha E as pessoas Estão vendo Fulano não foi Então nós temos Nossos erros Aqui na terra Nós aqui na terra Cometemos erros Ao escolhermos E até mesmo Ao direcionar Nossas energias Fiquemos atentos Para não cairmos Nas tentações Equivocadas Que nós mesmos Criamos Como frontispício Para o nosso sofrimento Em todas as coisas O mestre Há de sempre saber Mais do que o discípulo Para fazer Que a humanidade Avance moralmente E intelectualmente São precisos Homens superiores Em inteligência E em moralidade Como nós queremos Alcançar a paz Como nós queremos Alcançar Um mundo De regeneração A quem nós vamos Recorrer Para ser Para ser Nosso guia Para ser aquele Que nos Encaminha Para o pai Estejamos atentos Porque a humanidade Precisa de evoluir Muito moralmente E também intelectualmente Porque uma pessoa Verdadeiramente inteligente Ela vai saber Se desviar Dos caminhos errados Dos caminhos Equivocados Do mal Ela saberá Escolher os caminhos Do bem Direcionar Sua inteligência Para produzir Algo útil Para si E para a humanidade Por isso Para esta missão São sempre escolhidos Espíritos já adiantados Que fizeram Suas provas Noutras existências Visto que Se não fossem Superiores Ao meio Em que vivem E que têm de atuar Nula Resultaria A ação Então Quando a gente vê Aquelas pessoas Que se destacam No meio Onde eles estão Pela sua superioridade Intelectual Pela sua sabedoria Em lidar com as massas Pela sua sabedoria Em lidar com situações Adversas A gente vê que é um espírito Preparado para aquela situação Em todos os níveis Da mesma forma No meio espírita Não vai ser diferente No meio religioso Melhor dizendo Não vai ser diferente Nós temos Rambonjan Do Nepal Um jovem Que está com 20 e poucos anos Agora Mas de uma lucidez incrível Conseguiu ficar nove meses Sem comer E sem beber Sentado debaixo de uma árvore E mesmo assim Desenvolveu musculatura De dar inveja A muitos fitness A atualidade Nós temos No nosso meio Chico Xavier Irmã Dulce Madre Teresa Pessoas que deram Um grande exemplo De amor à humanidade Que dedicaram sua vida A trabalhar pela causa do bem Então A humanidade nunca está sozinha Nós temos sempre aqueles Que são exemplos para nós E tantos outros anônimos Que fazem tanto Por muitas pessoas No limite de suas forças E até extrapola Suas forças Para fazer O bem É só estarmos atentos Isto posto A vez de concluir Que o verdadeiro Missionário de Deus Tem de justificar Pela sua superioridade Pelas suas virtudes Pela grandeza Pelo resultado E pela influência Moralizadora De suas obras A missão De que se diz Portador Saibamos Colocar isso Em prática Saibamos Verificar Essa superioridade Saibamos Verificar A grandeza Das virtudes Das qualidades Que essa pessoa Possui Essa pessoa Tem um ideal De benefício Coletivo De beneficiar A coletividade Ou apenas alguns O Chico Ajudava todos Que o procuravam Indistintamente Tem até a história De Jorge Um pobre Praticamente um mendigo Que o procurava As vezes Nem banho tinha tomado Na semana Ou talvez no mês Chegava com aquele cheiro Característico E Chico Cumprimentava Beijava ali as mãos Ele beijava o rosto Do Chico Com a boca toda ferida E nosso querido Chico Nunca limpou Aquele sangue Como é relatado Pelos seus amigos Que acompanhavam ele De perto E sempre tratava Jorge Com grande deferência Com grande amor Porque aquela criatura Vinha trazer para ele As melhores vibrações Ele vinha sinceramente Voltado a ver o Chico O seu grande amigo Talvez o seu único amigo Pessoas como Chico Xavier Trouxe para nós Um exemplo A ser seguido Um exemplo De um verdadeiro Missionário do bem Que conduz a humanidade Para o reino Da consciência tranquila Ai de nós Se não fosse Chico Xavier Tirai também Esta outra consequência Se pelo seu caráter Pelas suas virtudes Pela sua inteligência Ele se mostra Abaixo do papel Com que se apresente Ou Da personagem Cujo nome Se coloca Mais não é Do que um Estrião De baixo estofo Que nem sequer Sabe imitar O modelo Que escolheu Não dá nem para dizer Que a pessoa Vai ser um Cristo A gente já está colocando Aqui para saber Se ele vai ser um profeta Um Messias Alguém que vem Para ajudar a humanidade A crescer Ele tem que ter Essas qualidades Saber utilizar Sua inteligência E mostrar para o mundo Qualidades que realmente Some Não é de sumir não É de somar Qualidades que venham a somar O verbo em português A gente tem que ter cuidado com ele Qualidades que venham a somar Para um mundo melhor Porque senão Nós vamos ser todos esses palavrões Que ficaram aqui abaixo Palavrões no sentido De palavras diferentes Que mostram que as pessoas Estarão abaixo Das suas qualidades Para ser um profeta Vigiemos meus irmãos Estejamos atentos De que as bênçãos divinas Sempre vêm para nos impulsionar Para nos iluminar Estejamos atentos Que o amor divino Sempre lá nos Irá nos iluminar O caminho Para nos proteger Dos falsos cristos Dos falsos profetas Dos espíritos enganadores E de todas as farsas Que venham Apresentar dentro Da nossa sociedade Que estejamos Com o coração aberto Para o bem Que estejamos Com entendimento Pronto A discernir O que é útil O que é bom E o que é divino Diante de tudo aquilo Que nos é oferecido Para não cairmos Nas tentações E nos enganos Que nos levarão Às lágrimas No futuro Outra consideração Os verdadeiros missionários De Deus Ignoram-se a si mesmos Em sua maior parte Desempenham a missão Que foram chamados Pela força do gênio Que possuem Secundado Pelo poder oculto Que os inspira E dirige A seu malgrado Mas sem Designo Premeditado São pessoas Que vão trabalhando Anonimamente Fazendo o bem São pessoas Que vão construindo O mundo íntimo Deles próprios São pessoas Que vão construindo Seus ideais De amor E de paz São pessoas Que auxiliam O seu grupo A caminharem Em direção a Deus São pessoas Que dedicam A vida Ao seu próximo Com total Obnegação Como já citamos Exemplos De Irmã Dulce Madre Teresa Chico Xavier Que todas Dedicaram Toda a sua existência A construir A paz E lógico Que existem outros Em menor escala Mas que também Trabalharam pelo bem E não podemos esquecer De uma pessoa Que embora Muitas das vezes Se mostra avesso A doutrina espírita Mas nós temos Que reconhecer Levou o evangelho A milhões de almas Que não teriam Acesso ao evangelho Se não fosse ele Nosso irmão Eudinho Macedo Merece o nosso respeito E a nossa consideração Olhando apenas Para a qualidade Daquilo que ele fez Criou condições De levarmos o evangelho A muitas almas Respeitemos Nós temos que respeitar Temos que saber Que ele fez um bom trabalho Com relação A negada A doutrina espírita Um dia ele será chamado A suas devidas responsabilidades E quem sabe Na próxima reencarnação Será um grande médium Um grande divulgador Do espiritismo Porque tudo aquilo Que a gente combate Nesta vida A gente trabalha Para ela Na próxima existência Não sejamos radicais Saibamos respeitar A todos Numa palavra Os verdadeiros profetas Se revelam Por seus atos São adivinhados Ao passo Que os falsos profetas Sedão Eles próprios Como enviados De Deus O primeiro É humilde E modesto O segundo Orgulhoso E cheio de si Fala com o que veis E como todos Os mendazes Parecem sempre Temerosos Que não Que não Que não Que não lhe Deem crédito Pela Pela Buscar todos Buscar todos Os recursos por apóstolos do Cristo outros pelo próprio Cristo e para vergonha da humanidade ou encontrado pessoas assás crédulas que lhes creem nas torpesas não vamos julgar ninguém cada um de nós conhece alguém que se intitulou nessa situação tenhamos compaixão elevamos aos céus nosso sentimento de oração e de paz pai de misericórdia envolva todos esses espíritos que tentam se arvorar em Deus e tentam se apossar das beneses divinas tentando fazer delas verdade absoluta para si próprio tenha compaixão Senhor desses espíritos ilumine-os e abençoe-os para que eles possam Jesus estarem amanhã melhores do que estão hoje e que eles possam assim Senhor trabalharem pela sua reformulação íntima pela reformulação de seus conceitos e tornarem-se melhores amanhã do que são hoje abençoa-nos Senhor e ilumine essas almas que ainda não sabem se dobrar a superioridade do Pai entretanto uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos dos mais cegos aí de que se o Cristo reencarnasse na Terra viria com viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes a menos que se admitisse o que fora absurdo que houvesse degenerado aqui sim está falando do retorno do Cristo de um possível retorno se ele viesse a reencarnar na Terra novamente ele virá com todas as suas qualidades com todo o seu esplendor mas para que ele vai reencarnar na Terra novamente? para nós o crucificarmos pela segunda vez? não não faz necessário Jesus virá sempre ao encontro do nosso coração iluminando nossas almas com teu amor inspirando-nos por nos tornarmos pessoas melhores inspirando a todos nós com toda a luz que ele derrama sobre a humanidade para entendermos que somos irmãos e filhos de Deus essa é a volta do Cristo enquanto nós estivermos com o coração todo aberto e sabermos Jesus nunca nos abandonou está sempre presente em nossas almas nos impulsionando para um caminho de paz Jesus está sempre próximo a nós iluminando nossos caminhos iluminando nossa mente para que consigamos entender que a misericórdia divina se faz presente para nos impulsionar para as grandes verdades para as grandes realidades que o Senhor criou e edificou para nosso espírito ora do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos já não tereis Deus se tirardes uma só das virtudes ao Cristo já não mais não mais o tereis possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo como sendo Cristo essa questão qualquer análise na maioria de nós que estamos aqui na terra qualquer um que se disser ao Cristo qualquer um deslize qualquer um defeito já o afasta de ser esse Cristo ah mas a pessoa se diz o representante de Cristo o representante de Deus também ele terá que ter as maiores virtudes as maiores qualidades para poder trabalhar para poder interagir para poder construir o seu mundo íntimo com as bases na paz e na fraternidade legítima portanto meus irmãos estejamos atentos para não nos deixarmos enganar observai-os pescustai-os as ideias e os atos e reconhecereis que acima de tudo lhes falta a qualidade distintivas do Cristo a humildade e a caridade sobejando-lhes as que o Cristo não tinha a cupidez e o orgulho a maioria de nós que estamos aqui na terra caminhando ao longo da nossa existência somos marcados pela cobiça orgulho a vaidade e essa cupidez de queremos sempre mais queremos ser sensuais queremos ter poderes Jesus tinha todo o poder do mundo curou centenas de pessoas produziu efeitos fantásticos para aqueles que estavam perto dele caminhou sobre as águas paralisou a tempestade mas na hora do seu martírio final do seu testemunho final foi fiel a Deus apesar de todas as atrocidades que lhe fizeram passar ele foi fiel a Deus e nós como estamos agindo e aqueles que se dizem seguidores do Cristo como estão agindo e aqueles que se dizem o próprio Cristo como estão agindo e aqueles que se dizem médium do Cristo como estão agindo tem gente que diz que médium dos espíritos que governam galáxias parabéns devem ser pessoas muito puras eu sou do comando estelar aí começa a fazer todos um discurso respeitemos lógico temos que respeitar essas pessoas de repente até é há um espírito superior que está passando uma mensagem para esclarecer a humanidade de alguma coisa mas o médium não oferece todos os canais possíveis como diz José Raul Teixeira sai faltando umas letrinhas lá no meio soltando umas palavras no meio da comunicação mas toda prudência é pouca temos que ver quem é o médium como se porta esse médium e esse espírito o que ele está trazendo qual o conteúdo que ele traz mostra-nos o caminho da paz da fraternidade só assim alcançaremos as nossas perfeições o nosso aperfeiçoamento e os espíritos amigos que trabalham conosco ele fala todos aqueles que vem realmente trabalhar em nome do Cristo trabalhar com a mediunidade eles tem que trazer em mente que o médium tem que estudar Kardec façamos as nossas devidas observações para que estejamos sempre vigilantes e sabermos se podemos confiar ou não nos espíritos que nos assessoram uma delas é e nos incentiva a estudar Kardec não é para estudar para achar defeito não é estudar para praticar o que está ali vamos observar notai ao demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos como há muitos pretensos Elias muitos São João São Pedro e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver a custa dos que lhes prestem ouvidos os grandes nomes da doutrina dos criadores da doutrina espírita os grandes nomes que trabalharam com Jesus e com seus discípulos os grandes missionários que deram a vida pela divulgação do cristianismo se eles reencarnarem serão pessoas que expressarão com raras exceções expressarão a maior perfeição possível os melhores sentimentos possíveis trabalharão da melhor forma possível desconfiar dos falsos profetas máximo em uma época de renovação como a presente porque muitos impostores cedirão enviados de Deus eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade mas uma terrível justiça os espera podeis estar certos Erasto Paris 1862 Erasto no livro dos médios é um dos principais espíritos que nos traz os esclarecimentos principais sobre a mediunidade e nós precisamos de procurar estar sempre atentos porque impostores sempre vai existir seja no mundo físico encarnados seja no mundo espiritual desencarnados e nós estivermos bem atentos se nós estivermos bem vigilantes saberemos edificar as grandes verdades saberemos edificar as bases do amor para que todos nós estejamos caminhando para um mundo onde reina a paz a fraternidade entre os homens e por isso sempre que nós desviarmos soubermos nos desviar daqueles que pretendem ser o dono da verdade que pretendem ser os os expoentes máximos de qualquer segmento que ele segue que o segmento que ele represente nós devemos ter as devidas desconfianças porque precisamos aprender aquilo que foi colocado aqui para nós os verdadeiros trabalhadores do Cristo pensam na coletividade pensam em fazer o bem na máxima extensão das suas forças pensam em levar ao pão a quem tem fome a água a quem tem sede a roupa a quem está nu o agasalho a quem tem frio e aliviar as dores de quem está no hospital e de quem está nas prisões esses são os grandes servidores do Cristo todos nós precisamos estar atento a esses valores precisamos colocar em prática os ensinamentos divinos para que o amor possa estar sempre presente em nossas vidas e que possamos ser instrumentos criadores do bem instrumentos que fortalecem-nos para a paz e para a harmonia todos nós precisamos saber colocar em prática aquilo que nós estamos estudando no evangelho porque o evangelho é o roteiro de luz de esperança e de paz para todos nós é o alimento de nossas almas que entestecida pelas dores humanas busca um conforto e esse conforto só é possível encontrá-la no Cristo que veio ao mundo trazer uma lição onde nós vamos entender que todas as nossas dores aqui são quiméricas são muito suaves perante as dívidas maiores que temos mas não queremos fazer também apologia ao sofrimento precisamos entender que quanto mais trabalharmos por amor e pelo amor mais nos iluminaremos menos dor sentiremos porque as ferramentas de vencer a dor nos são dadas meus irmãos trabalhemos pois para essa realização em nossas almas para que a luz divina venha brilhar e iluminar nossos caminhos que a misericórdia divina esteja envolvendo todos nós todos os nossos dares e que nossas almas possam se alimentar desse néctar sagrado que nos impulsionam a fazer o bem que nos impulsionam a sermos melhores cristãos sermos melhores trabalhadores da luz hoje amanhã e sempre e sempre e sempre